Música Com grande festa foi realizada em Rolim de Moura a abertura das Olimpíadas Escolares de Rondônia Fase Regional Zona da Mata, que tem como objetivo promover por meio da prática esportiva a relação socio-afetiva, educacional e cultural entre os jovens que fazem parte do sistema de educação de Rondônia. Mais de 500 atletas de 6 municípios da Zona da Mata participam da fase regional das Olimpíadas Escolares de Rondônia As competições seguem até o próximo dia 29 É um evento grande que o governo do estado está promovendo, com o final previsto para o mês de setembro no município de Porto Velho e é uma retomada do desporto escolar como uma ferramenta pedagógica preciosa Além de promover a prática esportiva, as Olimpíadas também fomentam o surgimento de novos talentos O secretário ainda ressaltou a importância dos investimentos no esporte Então a gente está fazendo um investimento em curto, médio e longo prazo para que efetivamente o esporte seja prioridade no estado Nós vamos recuperar todas as quadras, toda essa estrutura de aparelhamento desportivo no estado de Rondônia A gente tende a resolver todo esse déficit que existe e até o final do ano de 2014 nós queremos efetivamente fazer com que não haja esse déficit de investimento na área desportiva escolar As delegações dos outros municípios ficarão alojados na escola Aloísio Pinheiro As delegações, os alunos que foi feita uma competição municipal, uma fase municipal Feito dessa fase municipal, os campeões vieram para cá E eles estão alojados com a gente aqui em Rolim de Moura Em duas escolas, no Aloísio e no Cândido E eles vieram para cá com seus professores, os professores de educação física responsáveis pelas turmas Para os atletas que participarão, uma oportunidade única Eu acho muito importante a participação dos professores de educação física Porque eles apoiam muito a gente Então eles dão uma garra, força para a gente continuar tentando Apesar de a gente não estar, às vezes, conseguindo treinar Mas eles que veem esse sentido Para mim representa um grande orgulho Porque eu estou aqui a primeira vez Então eu estou querendo passar para o estadual, mas está difícil Apesar de a gente não se lembra 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 Apesar de a gente não se lembra